Música Mateus capítulo 9, versículos de 30 a 31. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus, em tom severo, Vede que ninguém o saiba, mas apenas haviam saído. Espalharam a sua fama por toda a região. Jesus pede uma coisa a eles, não conte para ninguém, e eles obedecem a Nosso Senhor. Por que isso? Eles reconheceram que Jesus era o Senhor e que tinha poder para curá-los. Jesus lhes faz um pedido e eles não atendem ao pedido de Jesus. Vejamos como resolver essa questão nas palavras de São João Crisóstomo, Bispo, Patriarca de Constantinopla, Doutor da Igreja. Mas apenas haviam saído. Espalharam a sua fama por toda a região. É que não puderam se conter. E se converteram em arautos e evangelistas do Senhor. É verdade que Jesus lhes ordenara que guardassem segredos sobre o milagre? Porém, eles não puderam se conter. Em outra ocasião, o Senhor disse, Volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Não há contradição entre essas palavras e a sua conduta perante esses dois cegos, mas perfeita harmonia. Porque o que ele nos quer ensinar é que jamais falemos de nós mesmos, nem consintamos que os outros nos elogiem. Mas, se a glória há de referir-se a Deus, não só não devemos impedi-lo, mas até podemos mandá-lo. E, beleza, São Paulo, no final da 1ª aos Coríntios, capítulo 1, diz o seguinte, Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Se, quando você conta um milagre, um prodígio que Deus operou na sua vida, com a intenção de que ele seja glorificado, isto é, eu fui o beneficiário, Deus teve compaixão de mim, sua ternura se me manifestou. E eu quero dizer que eu sou um agraciado, eu testemunho aqui diante de vocês os favores, os benefícios que Deus me concedeu sem mérito de minha parte. E, nesse sentido, seja ele glorificado, seja ele bendito, seja ele adorado, seja ele louvado, a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, nenhum problema. Lembramos, também, aquilo que eu disse no vídeo anterior, na aula anterior, no encontro anterior, o público, quando ele favorece, no sentido de boa vontade, de disponibilidade, quando há uma fundada esperança de que as pessoas, para quem você vai revelar, vai testemunhar, elas vão acolher de bom grado, isso poderá servir, há indícios de que isso poderá servir, de fato, para consolidar a fé deles, se eles a têm, ou de despertar a fé deles, se eles não a possuem, conte, narre, se há essa fundada esperança. Isto é, a sua intenção é glorificar a Deus, e ajudar aquelas pessoas a crerem nele. Tudo bem? Faltando isso? E se aquilo que se passa no seu coração, não é a glória de Deus, mas a sua vaidade, por favor, não conte, não revele, cale-se. Assim, Jesus diz aos miraculados agora, aos dois cegos, não contem nada a ninguém. ordinariamente não se deve contar, mas o texto aqui citado por São João Crisóstomo, que foi pontuado no programa anterior, aos processos de Gadara, vão para casa, você vá, proclame isso para a sua família, conte para todo mundo, o texto é de Lucas 8,39, volta para a tua casa, conta tudo o que Deus fez por ti, a finalidade é essa, que Deus seja glorificado, e tu não tem vaideças. Jesus. Música Música Legenda Adriana Zanotto